Verão na Europa significa Summer Sale na Instant Gaming pra nós com até 85% de desconto em vários jogos, gift cards e você confere tudo entrando pelo link aí na descrição. E não para por aí não, tem também uma caça ao tesouro nas redes da Instant Gaming pra você conseguir até mesmo economizar mais ainda. Então não perca essa oportunidade, o link estará na descrição pra vocês na Instant Game. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos bomba da Alpine barra Renault, temos questão de ingresso de Las Vegas, temos Verstappen falando sobre a renovação de Tcheco e também o Berman treinando pela Haas. Então vamos começar com Las Vegas, isso porque está sendo reportado que tem um novo ingresso especial sendo vendido para o grande prêmio de Las Vegas, que é superior a mil euros, especificamente mil e sessenta e quatro euros. Só que isso por si só não é nenhuma novidade, não é nada absurdo. O que está chamando a atenção é que é uma zona especial pelo visto da Heineken, em que você terá acesso a apenas uma única curva. Isso mesmo, você vai assistir a corrida de uma única curva e não vai ver mais nada. É claro que nesses pontos especiais você tem ali outras coisas para fazer, só que claro, você está ali para ver a corrida primordialmente. E aí eu lembro, por exemplo, do espaço da Heineken que tem aqui em Interlagos também, que eu estava observando, até conversei com o Gustavo em 2022, um dos nossos membros aqui, que ele estava lá no da Heineken e eu estava num outro setor que eu conseguia ver o da Heineken em outras partes da pista, e a gente estava falando que aquele setor da Heineken você fica perto dos carros ali em determinados pontos, só que você vê pouca coisa também. E em Las Vegas, pelo visto, vai ser pior ainda, que você só vai ter acesso a uma curva. E está sendo dito isso mesmo até no anúncio oficial, que você vai estar vendo aquela curva em específico. O que é um tanto quanto estranho, né? É uma coisa assim bem bizarra, você vai pagar caro para estar num setor em que não vai estar vendo toda a ação. Como comparativo, a matéria do RaceFans, que você confere aí na descrição, fala de um setor, vamos dizer, parecido que tem em Singapura, que custa 348 euros, ou seja, muito mais barato, e você consegue ver praticamente todo o circuito. Então você tem uma diferença brutal daquilo que é oferecido em uma pista e daquilo que é oferecido em outra. E não dá nem para dar desculpa que você vai estar ali numa pista de rua, porque Singapura também é uma pista de rua, então dá para fazer alguma coisa em Las Vegas que seja mais interessante. É uma pena que tenham feito esse setor com tão pouca ação sendo efetivamente vista pelo público. Vamos ver se vai estar cheio ou não, provavelmente vai estar. Las Vegas deve vender horrores. Agora vamos falar sobre Sérgio Pérez e Max Verstappen, muitas teorias em torno da renovação do Sérgio Pérez, é por patrocínio, é porque o Verstappen pediu e blá blá blá. E no final das contas, Verstappen acabou então falando à rádio da BBC sobre a renovação do Pérez e ele disse basicamente que a decisão não tem nada a ver com as suposições, que ele, Verstappen, está feliz com tudo na Red Bull, não somente com o Pérez, mas com tudo, ele quer ficar até o final do contrato dele em 2028, e que sobre o Pérez em si ele está sim satisfeito pela renovação do mexicano, porque eles já trabalham juntos há algum tempo, trabalham bem e há consistência na equipe, e isso é importante. Então Verstappen está dizendo que a renovação do Pérez é boa pela consistência, para você manter a base sólida, para você não ter grandes mudanças, e então isso seria bom para o trabalho. É claro que existem outros fatores nessa renovação, bem sabemos que o Pérez tem sim um belo aporte financeiro, e também, vamos ser sinceros, se você excluir o Sainz da equação, não tem assim um mercado tão robusto para a Red Bull estar procurando piloto. Mas claro que os fãs, de uma forma geral, estão preferindo o Carlos Sainz do que o Sérgio Pérez, já que o Pérez tem deixado muito a desejar em termos de performance pura. Mas está aí, essa é a notícia. Passando agora para a Haas, nós sabemos que o Oliver Berman está sendo um dos queridinhos, principalmente depois de ter feito a sua estreia pela Ferrari, e ele estará também no TL1 de Barcelona pela Haas, substituindo o Hulkenberg. Também está sendo dito que o Berman será fatalmente piloto da Haas no ano que vem, falta ainda uma confirmação efetivamente, já que a Haas também está estudando outras opções, conforme já citamos em vídeos anteriores. Mas ainda de acordo com a matéria que você confere aí na descrição, a Haas também terá upgrades para a Barcelona, então além de um piloto que eles já vão estar treinando, dando uma olhada ali em como está a performance para o ano que vem, também já estarão testando efetivamente upgrades antigos, que eles colocaram lá atrás, mas que ainda não puderam ter dados efetivamente coletados por conta de características de pista, como também algumas outras peças para Barcelona. E aí vamos torcer para que a Haas tenha um bom final de semana, a temporada até o momento tem sido melhor do que o esperado. E agora vamos para a grande bomba do dia, que é a Alpine Renault. Você deve se lembrar que trouxemos um vídeo recentemente falando que a Alpine estava considerando a vinda do Flávio Briatore, só que também isso estaria condicionado a algumas outras coisas, como a manutenção da equipe Alpine na Fórmula 1, e quem sabe até mesmo uma manutenção sem os motores Renault. Pois bem, aquilo naquele momento era um rumor e agora começou a ganhar mais tração, conforme eu explico para vocês há muito tempo, como alguém que acompanha rumores e notícias da Fórmula 1 desde 2006, está na cara que está acontecendo alguma coisa assim nesses bastidores. E as novas informações são quais? De que sim, a Renault está considerando seriamente tirar o seu programa de motores da Fórmula 1 para o regulamento 2026, visando economizar dinheiro, uma vez que eles não conseguiram se dar bem com o regulamento atual de híbridos desde 2014, e o próximo regulamento vai ser uma continuação desse de 2014. Tem as suas modificações, mas ainda assim tem uma base ali do que foi feito até o momento. Então, por não estar conseguindo ser competitiva e estar gastando muito dinheiro nesse projeto, a Renault está seriamente considerando, inclusive reforçam mais uma vez na matéria aquilo que falamos também anteriormente, de que o chefe da Alpine já estava conversando com outras montadoras para poder ter aí um motor para 2026 em diante. Inclusive, é dito agora, uma das informações novas, que a Red Bull seria uma das preferidas da Renault, só que a própria Red Bull não está muito afim de fornecer motor para outras equipes, porque eles já estarão fornecendo para a RB, para a Visa Cash App, e isso para eles, de acordo com o Christian Horner, já é equipe demais. Então, via regulamento, o que nós temos é aquela montadora que está fornecendo para menos equipes é obrigada a oferecer então para uma nova equipe ou alguém que está sem motor. Isso sobraria para a Honda, que a partir de 2026 vai estar oficialmente de volta, o motor da Red Bull é Honda, mas está como o Red Bull para a Retrains, a Honda vai estar de volta com a Aston Martin e a princípio somente com a Aston Martin. E é aí que o negócio fica ruim para a própria Aston, porque quando você tem a Honda fazendo o motor só para você, como é o caso que ela faz aí para a Red Bull, você tem praticamente uma equipe de fábrica. Se ela tiver que fazer um motor para dois, talvez essa vantagem que você tinha já não exista mais. É claro, a Honda pode continuar fazendo, priorizando a Aston Martin? Pode, mas agora ela vai ter também a Alpine para estar fazendo o motor. Nos resta esperar para ver. A gente vai ter que ver se isso realmente vai acontecer, se a Renault realmente vai sair, mas está ganhando tração e é a bomba do dia, porque basicamente foi confirmado que a Renault já está querendo tirar os seus pauzinhos da Fórmula 1 de um projeto que há muito tempo é fracassado, é o pior motor e a equipe também tem passado vergonha em todas as frentes praticamente. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E camisetas de todas as equipes e pilotos lá na Paddock BR com cupom RessacF1 para desconto e frete grátis, novos modelos, modelos belíssimos de camiseta e moletom, você encontra lá inclusive camisetas especiais. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!